Música Isto é um trabalho que não dá para a gente viver Isto, se houvesse sempre, mas não há Se houvesse sempre trabalho, a gente podia viver disto Mas como não há sempre, não dá para viver disto O mal é esse, não é? As pessoas têm um emprego, têm um dinheirinho sempre certo ao fim do mês E isto não é certo Gosto muito de fazer isto, adoro fazer Eu chamo-me Dalila Pinto Tenho 59 anos Eu aprendi a fazer cadeiras com o meu sogro Que também aprendeu em Espanha No tempo dos jesuítas Bem, depois para Portugal, eles foram lá criados O meu sogro foi lá criado com os pais dele Que foram para lá de caseiros E aprendeu a fazer cadeiras de palhinha E depois eu casei e gostei E aprendi também com ele A fazer cadeiras de palhinha Além de aprender cadeiras de palhinha O meu sogro fazia cadeiras em berga Fazia mobílias em berga Fazia camas de criança Empalhava garrafões Pintava santos Um pano também Ele tinha umas mãos de ouro, o meu sogro E depois comecei a ajudá-lo a fazer Foi que eu comecei a ter gosto em fazer E a gostar E faço cadeiras Faço tampos de mesa Faço cabeceiras das camas Tenho feito cadeirões É sofás É canapés É muita coisa Faz-se muita coisa Tudo o que bem se faz Já fiz até uns bancos altos em corda também Para um bar Mas não é trabalho que eu me aspiro a fazer E o que eu gosto de fazer é isto É isto que eu gosto de fazer só Do outro lado Enfia-se a palha Assim E mete-se o pau E agora Vai-se buscar a agulha outra vez E tece-se Esta tem que se descer Porque não está marcada, não é? Ainda não há duas agulhas que não pode pôr Tem que se marcar com uma e descer com outra Assim Os meus filhos sabem fazer Os meus filhos, os meus netos Uma neta que já faz Que é um amor Faz muito bem Quando há muito trabalho Lá vem todos ajudar Vem todos ajudar a fazer Isto é um isto Eu às vezes quando há muitos trabalhos Estou até às duas e três da manhã a trabalhar Sozinha Às vezes estou em casa Está tudo a dormir E eu estou ali a descer Até às tantas Para deixar o trabalho pronto Tem que ser assim Não se pode Isto é mais o gosto que a gente tem por fazer isto Porque se for fazer contas a tudo Não ganha quase nada nisto Tran видos Sinamente É muito a mente Você poder encontrar Se for falta Uma alose Minha 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 Un Minha Minha Minha